Eu sei que vocês me julgaram Eu sei que vocês me criticaram Mas ninguém faz o melhor do que eu O importante é ter amor irmão Entrei no rap é tipo parasita Mas tu és rap que não parasita Quando teu nervoso que me parasita Ok... Tô pra lá de fazer laço velha Ouças batem na rocha eu sou pedra Olha o gato tá a gritar mião É uma vi e somos canoão Eu gravo o ino mas não sou da claim Eu meto o rapper a fazer detém Olha os rap que querem falar de drama Eu laço o deia mas não sou a caixa Até no beijo ela raia Olha o nigga que é bifar Mas enfim não sou só ticuia Eu sou bebus mas não sou kicuia Somos melhores a toda cena Nós batemos tipo Johnny Serra Tamo nesse top de país onde é Eu levo rappers tipo Superstar E não sou ponta vou com Alisa Rappers atrás e rap exagera Marquem-se e nigga dar a estera Bifes comigo mas pede janela Por causa da dor Vás dormir na estera Balas tanto tipo queijo mau Combo ele o teu ataque um pau São cachorros a procura de pão Eu sei que vocês me julgaram Eu sei que vocês me criticaram Mas ninguém faz o melhor do que eu Ninguém faz o melhor do que eu O importante é ter amor em mão 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 A Mãe de peça Cabeça às mãos Para a pôpção Acho que o importante é o que eu